Gente, a bronca, o universo já, tudo junto e misturado, escola Duca de Caxias, vamos de música! Aleluia, Almeida, um beijo é bocadão! Porque é legal, quando liga, quando liga, quando liga Eu vou te mostrar pra vocês alguns momentos relacionados com ele. Hoje você vai mostrar o que vocês têm em, atchando pra welda. Que espera que não tenha bala Semana com você que aguenta Aqui na bronca só rola parada Forra perto de mim não chegou Forra perto de mim não é velha Já falo com você não é velha Forra no teu negão O que é legal O que é legal O que é legal O que é legal Se você não aguenta Saia da pete Jogue no couro Que é chateguém Se você não aguenta Jogue no couro Vai periquito Forra no teu negão Forra no teu negão O que é legal O que é legal O que é legal Churiga, mestre Vai Vem pra cá Vem pra cá Beijo pra banda Vai Fazer um Rapaz Choque você não vai Moço para o outro